Esse dia ainda protegerá as promessas que carrego aqui Se for salvar alguém o preço for ceder Jamais hesitarei em minha própria vida entregar Um novo sentimento surge em meu interior Algo que meu coração nunca provou Eu posso mostrar cicatrizes de batalhas que travem Com a dor me fortalecer Usando o desespero em meu favor Avançar e pular e mais nos olhos perder Não medir consequências para te salvar Por favor, eu não posso imaginar te perder Esse dia ainda protegerá as promessas que carrego aqui Mesmo que a luz do sonho chegue ao fim Ali estarei Oh 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 Não é isso, não é isso idea e se o que eu falo um 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 Eu não sei se tivesse dando um 빠dê-la Mãe-mãe? E assim... Eu estava embora! Eu me pego para você... É claro que isso é... Eu não sei se passando... Eu não sei se espérem deles... Eu não sei se carar em uma luce... Para acha Grave no Beast Light Co-vagate-xく-story-ow